Olá amigos, tudo bom? Sou o Alan da JB Imobiliária. Hoje estou aqui em São José dos Pinhais para apresentar uma chácara para vocês. Uma chácara localizada no bairro Cotia. Estou aqui a 7 km da empresa da Audi, da Volkswagen. 4 km de posto de saúde, vizinhos morando na chácara. Uma chácara excelente. Fique comigo até o final do vídeo. Vou estar apresentando com maiores detalhes para você. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe com os amigos, ative os sininhos para você estar recebendo aí as nossas próximas postagens. Beleza? Vamos comigo então. Então aqui é uma chácara de 10.300 metros quadrados. Uma chácara muito bem montadinha, uma chácara bem legal. Vou mostrar para vocês. Aqui temos um lindo bosque. Dá para vocês escutar aí a natureza, os passarinhos cantando. Uma chácara longe da cidade, com vizinhos morando numa chácara. Não tem barulho em volta. Carros passando nada. É uma paz, quem está procurando paz aí, tranquilidade. Uma excelente chácara. Então a divisa está passando bem aqui. Bem aqui. Passa bem nessa árvore aqui, a divisa, a chácara do irmão dele. Que depois eu vou estar fazendo também um vídeo sobre a chácara do irmão dele, que também está a vento. Então essa chácara que eu estou mostrando para vocês agora. Essa chácara passa a divisa bem aqui. Passa bem no meio dessa horta. Passa bem no meio dessa horta aqui. E ela vem... Ela vem até essa cerca, onde está esse portão. Vamos olhar a chácara daqui desse ponto. Olha só que linda. Deixa eu estar mostrando para vocês a divisa aqui. Passa na cerca aqui. As estradas aqui são todas de saibro. 7 quilômetros da Audi aí. Uma estrada muito boa. Olha a chácara. Aqui é a casa de estilo colonial, né? De madeira. Eu já venho aqui mostrar para vocês. Estou mostrando aqui a divisa, então. Então aqui, quem quiser estar fazendo uma horta, pode estar fazendo. Vou mostrar para vocês ali também o poço, né? Tem um poço caipira e um poço semi-artesiano. Então aqui temos vizinhos morando. Olha só, pessoal. Ela vem até aqui, nessa porteira. Aí aqui, ela corta aí para cima mais uns cento e poucos metros. Cento e vinte metros, mais ou menos. Que é da lá na outra rua. Onde eu mostrei para vocês a entrada lá, que está pode fazer uma entrada também. Uma porteira. Então aqui temos a divisa dessa chácara. Então, pessoal, é uma chácara muito tranquila. Sete quilômetros aí da empresa da Audi. Estamos aqui a uns vinte quilômetros. Vamos colocar aqui uns vinte quilômetros do centro de São José dos Pinhais. BR-376 passa a uns dez quilômetros. Sentido Santa Catarina e sentido Curitiba, né? Então aqui é... Deixa eu entrar ali. Mostrar a casa. Valores. Valor do imóvel, duzentos e noventa e nove mil. Mais detalhes eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Vou estar deixando aqui também o WhatsApp, o contato na tela. Entra em contato, agenda sua visita. Vou passar aqui de novo. Aqui temos uma garagem, né? Fez uma garagem para o carro. E aqui ele fez, tipo, um espacinho gourmet, né? A churrasqueira. Churrasqueira. A pia ali. E aqui é a casa colonial. Casa colonial com três quartos. Deixa eu entrar ali para mostrar. Olha só que belezinha. Bem ventilado. Na época do inverno bem gostoso também, né? Então aqui temos um quarto. Quando ele guarda aí os maquinários dele, né? Um quarto também. Bom de tamanho. Aqui temos a sala. E mais um quarto. E aqui temos a copa. Uma cozinha. Não é porteira fechada, tá, pessoal? Os móveis não vai ficar nada. Espaço bom de tamanho. Aqui temos o fogão e a lenha, né? E aqui temos mais um banheiro. E aqui temos mais um banheiro. Eu vou mostrar o poço aqui também, né? Aqui temos um poço semartesiano 20 metros de profundidade. E aqui temos o poço caipira. Bastante água também. 10 metros o poço caipira? 10 metros? 13 metros aqui, ó. Aqui temos aqui uma horta, né? Toda cercadinha. Olha aí. Temos um barracãozinho. A caçada também é desativada aí. Ó, tudo cercadinho. Dá pra soltar aqui umas criação, né? Umas galinhas. Olha, tudo cercadinho aqui, ó. Caixa d'água. Mais um barracãozinho aqui. Um galpãozinho. E essa área limpa aqui também dá... Pode estar plantando aí, né? Pessoal, então creio que tá... Bem mostradinha a chácara. Bem mostrado. Mais detalhes vou estar deixando aí na descrição do vídeo. E se ficou com alguma dúvida, alguma coisa aí que posso ter esquecido de mostrar ou de falar, deixa nos comentários, a gente vai estar respondendo vocês, tá? E mais uma vez agradeço a todos quem assistiu comigo aqui até o final do vídeo. E reforçando aí, né? Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Vamos estar mostrando aí uns vídeos de chakras, sítios. Aí toda semana mostrando pra vocês aí, beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.